3, 4, 4 Qualquer um novo jeito de dançar Chama as novinhas bem assim Deixa o paravem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar o mineiro e deixou ele na ponta do pé Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Ela vem no sapatinho, foi que é o DJ e o Nandinho Vem mulher, na hora de mamar o mineiro e deixou ele na ponta do pé Já namorei, já namorei uma virgem, sei bem como é Vivi chupando o peitinho dessa mulher Eu apunhei do boquete, eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço que vira mulher Ela vai sentando na piroca de quem quiser Ela pode dar a buceta pra vários moleques O mineirinho, a novinha nunca esquece O mineirinho, a novinha nunca esquece Mas o primeiro, a novinha nunca esquece Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamo foder gostoso e fica na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e eu vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e eu vou te fazer mulher Não consigo tirar da cabeça aquela foda com a novinha Que coisa louca Quando ela subiu em cima de mim e sentou com muita força Senta, novinha, vem sentar com força Mostra pro Nandinho que você não é mais moça Senta, novinha, vem sentar com força Mostra pro DJ que você não é mais moça Achei Achei Uh, 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 uh. Obrigado.